Olá, sejam bem-vindos a esse vídeo-tour. Hoje estamos na travessa Estado de Israel. Apartamento um por andar. Exclusividade total, 175 metros quadrados, aproximadamente. Aqui nós temos uma sala em L. Piso todo em madeira, denominado em madeira. Aqui nós temos a vista da sala. Uma sala com tamanho excelente. Então vamos lá, vou mostrar para vocês aqui os quartos. São quatro quartos. Esse aqui é o primeiro quarto. Uma coisa que eu achei muito legal nesse apartamento é a dimensão dos cômodos. Os cômodos todos bem grandes. Esse aqui é a vista. Aqui você tem o segundo quarto. Esse segundo quarto é uma suíte com closet, chique herésimo. Olha só. Aqui você tem a vista. Apartamento no terceiro andar. Portaria. Tudo direitinho. Aqui você tem o closet armário de um lado, do outro. E o banheiro aqui com boxe Lilex, chuveiro elétrico. Tem o nicho também. Pia, uma cuba de sobrepor com o armário embaixo. E o sanitário aqui desse lado. Saindo aqui, nós temos espaço aqui para um armário grande no corredor. Aqui você tem o banheiro. Eu acho que eu falei quatro quartos no início. São três quartos, gente. Desculpa. Banheiro social com boxe Lilex, sinistro e chuveiro também elétrico. Pia e mármore. Armário embaixo da pia. Sanitário, doxia higiênica. Uma coisa que é muito legal aqui. Que tem dependência de serviço completa. A área de serviço grande. Aqui você tem o terceiro quarto. Com a vista. Embaixo da esquina é o estacionamento. E aqui você tem a cozinha. Porta de entrada de serviço. A vantagem de ser um por andar é que você tem a parte de entrada de serviço aqui. Bem na frente do elevador de serviço também. Uma cozinha grande. Bem grande. Bastante armário planejado. Tanto de um lado da cozinha quanto do outro. Pia e mármore. Armário embaixo da pia. Em cima da pia. Na área de serviço você tem tanque. Toda elétrica hidráulica de máquina de lavar. Aqui em cima o varal de teto. E aqui, como eu falei, olha o tamanho desse quarto de serviço. Que legal. Tem até uma dispensa, geladeira, armário. E o banheiro também, ótimo. Chuveiro elétrico. Pia, sanitário. É isso aí. Apartamento bacana. Localização bem legal também. Tem estacionamento aqui na rua. Então, clica aqui embaixo. A gente dá uma visita e vem conhecer você pessoalmente. O seu novo apartamento. Eu encerro por aqui. Tchau, tchau. Tchau.